Bora rapaziada, meio dia, começando aí mais um dia de trabalho. Que demais! Tá aí a atualização do nosso quadro, temos três dias pra bater nossa metinha, hein? Hoje mesmo a gente consegue fechar essa meta aí, e eu quero trabalhar domingão, segunda-feira eu vou folgar, tenho que fazer algumas coisas, beleza rapaziada? Tô aqui em casa, me preparei, já almocei, aqueles piques, sabadão, meio dia, né? É, poderia sair um pouco mais cedo, mas tá bom, rotina tá bem cansativa, tô aqui com a minha família, tá todo mundo aqui, essa aqui é minha filha, tá com o cabelo pro alto, tá igual o releão, tadinho, acordou agora, né? Tá aqui a Dona Maria, e tá aqui a Vitória! Oi filha! O meu amor! Tudo bem? Tudo bem? Dá língua, dá língua pra ele, toma a língua aí. Pô, Miguel, você fica mostrando a família, sei o quê, pô, cuidado com inveja, sei o quê, cara, eu tenho que mostrar o que Deus fez na minha vida, tá? Deus foi muito generoso comigo, me deu minha família, me deu minha casa, me deu meus filhos, tem esse pangaré aqui de brinde também, aí ó. É ele! É filho que não acaba mais aqui, a casa é cheia, é bem alegre, não é fácil, o bagulho é doido, vocês veem que tá meio desorganizado, mas é isso aí, fé, vamos trabalhar pelos aplicativos, mais um dia que o senhor nos concedeu, vem comigo no caminho de conta, será que a gente faz uma metinha hoje? Meta hoje, cinco perninhas, vamos ver se dá, hein, vamos ver se dá, hein. Beleza, tropinha, acabei de abastecer, né, vou parar aqui no pontinho estratégico, quem não sabe, eu moro em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, né, vou me encostar aqui e já ligar os app's, tá? Zerar o nosso tigrinho, né, tigrinho nada mais é do que o trabalho, tá? Não existe outro tigrinho a não ser o trabalho, o trabalho que é o tigrinho, esquece esse negócio de bet, de não sei o que, de, de, de... Não, vou ficar quieto, porque senão depois eu vou ser cancelado na internet, vamos ficar quietinho, vamos fazer o nosso, vamos fazer o nosso, faz o teu, Miguelzinho, vamos lá, vamos zerar o aplicativo aqui, ó, ó, zerando o tigrinho, ligando os aplicativos, vamos que vamos, hein, e vamos dar a entrada no zelo do CDF Riders também, tá? 39 pessoas agora, vamos dar a entrada. Fala, tropinha, Miguelzinho, dando a entrada na frequência, hein, vamos atrás do que é nosso, já tá liberado, só falta a nós buscar, sabadão, dia não tá muito bom, tá meio chuvoso, mas é aquele speak, vamos atrás do que é nosso, qualquer coisa o país já tá roletando e fazendo as notas, hein, vambora. Pronto, dei a entrada no zelo, são 38 pessoas online em tempo real, se você quiser participar, tá? Entra no primeiro link da descrição do meu grupo, eu sempre trago informe, sempre trago novidades, sempre abro vagas pra você que quer trabalhar, só pra quem é do Rio de Janeiro, se não quiser trabalhar sozinho, quiser trabalhar comigo, tá? E com a tropa toda, é... Temos vagas abertas, lógico, dentro das regras, né, tem as regrinhas, se desrespeitar, é Tramontina. Eu tô tentando atravessar sem destino, tá? Como não tá tocando, eu vou botar o destinão aqui na Uber, tá? Por quê? Vou botar aqui, ó, sempre alto o Leblon, porque eu corto a zona sul inteira, tá? Então vamos gastar o nosso primeiro destino, enfim, pra ver se toca alguma corrida atravessando. Por quê? Por quê, rapaziada? Porque eu quero pegar o meu particular, né? Vocês sabem aí que eu já tô fazendo particular já tem um bom tempo, tá? Então, é muito desculpa aí se tiver lacrimejando, é porque eu já tô arrastando uma gripe. Enfim, eu tô fazendo particular há um bom tempo, tá? Eu pego o particular aqui na zona sul, levo pra Niterói, voar toda tarde, quando dá oito da noite, eu trago de volta, tá? Só atrapalha um pouco na estratégia, mas a gente, na logística ali, consegue mexer uns pauzinhos pra fazer esse particular aí, beleza? 65 indo, 65 voltando. Tá ok? Então, particular de três horas, são exatamente agora meio-dia, 56? Agora, com o destino, com certeza vai tocar alguma coisa aí decente aí pra área do centro, da Tijuca e da zona sul. Beleza? Vambora. É, rapaziada, tá demorando pra chamar, hein? Mostrar pra vocês aí. Tem que mostrar também quando não dá certo. Então, uma hora da tarde já. A zona sul tá naqueles piques. É o que eu falo, sábado você tem que sair 10 da manhã, 11 da manhã, pra já pegar a corrida pra lá. Aí, ó. Estaria tá lá nesse pagodinho agora. Tá no Niterói também. Enquanto eu tô aqui. Irilhado, botei destino e nada. Tem que mostrar quando a gente perde. Tô chateado, tô brabo da vida. Três horas, tem que tá lá no particular. Mas é isso. A meta vai ser batida, cinco pernas, tá? Tem que mostrar a realidade. Tem que mostrar quando a gente erra na estratégia, tá? E eu errei em sair um pouco mais tarde. Mas também tô arrastando gripe, ó. Aí, ó. É só chorar que ela vem. Uber do Garim, hein? Vambora. Aí, ó. Tudo é lixo. Chama. Vambora, hein? Pô, tá bom. Demorou pra bater. Queimei um destino. E quando bateu o Uber do Garim com a nota 4,66 do passageiro. Ainda bugou meu aplicativo. Ah, ainda bugou meu aplicativo. Vamos lá. Me ajuda, Uber. Me ajuda, Uber. Misericórdia. Me ajuda, dona Uber. Aê! Foi. Vamos lá. Vamos buscar esse passageiro aí. Vambora. Vamos ver se o passageiro vai aceitar essa. Aceitou. Mais uma cracudinha. Vambora. 3KM, 8 reais. É isso. Rapaziada. Vambora. Aí, ó. Mais umazinha. Vambora. Só no pipipi. Só no pipipi. 10 reais, 10 minutinhos. É isso que eu gosto, tá, rapaziada? Como que vamos? Rapaziada, eu tô trabalhando num sacrifício hoje, mané? Marquei de abrante. Tô eu, tá? Bora. É isso aí. 2 horas da tarde. Tem que estar 3 horas no Acordova. Chegar bem pertinho depois dessa corrida. Daqui a 10 minutinhos. Chegar lá, eu fico brincando. Vambora. Pagando mal. Mas vambora. 12 reais. 13 minutinhos. Shopping Botafogo. Vambora. Buscar o passageiro aqui. E tropinha, vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, se você não me conhece, o meu nome é Júlio Andes Miguel. Sou conhecido como Miguelzinho. Sou motorista de aplicativo aqui na cidade maravilhosa. Eu tô gravando o vídeo de hoje no sacrifício, tá? Com uma alergia bem forte. Mas é aquilo. Eu tenho que mostrar a realidade. Eu sempre trago aqui soluções práticas e básicas da realidade nua e crua do motorista de aplicativo. Uma delas é essa, né? Trabalhar no sacrifício, tá? Não tá sendo fácil, né? Crise alérgica. Terrível. Mas vamos que vamos. Beleza, rapaziada? Então já vou pedir pra você se inscrever, compartilhar, deixar o like, senta o dedo nesse like, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada aí referente aos aplicativos. Beleza, minha rapaziada? Aqui é a realidade nua e crua de um motorista de aplicativo raiz. Beleza, rapaziada? Vamos chegar aqui no passageiro, né? Até agora o negócio não tá muito bom. Apesar desse dinâmico tá firmado aqui na Zona Sul, 6 e 25, ó. Inclusive, uma dica muito boa é você botar o aplicativo em outro celular, tá? Você vê, tô rodando aqui, ó. Tá? Tá aqui o aplicativo da Uber. Mas esse aqui tá no celular, você consegue sempre ficar de olho no dinâmico, tá, rapaziada? Consegue sempre tá olhando o dinâmico aí, se tá, se não tá. Enfim. Beleza, tropa? E esperar o nosso passageiro aí. Rapaziada, 2h52. Tô aqui na General Osório. Parei pra dar uma limpada aqui no vidro, eu tava bem sujo. Odeio ficar com o carro sujo, rapaziada. E vou falar pra vocês, mano. Vou falar pra vocês. Cara, hoje eu tô me arrastando. Tá? Tô igual bolis. Perdendo mil inscritos agora, né? Pô, rapaz, que sensação horrível, alérgica, rapaziada. Bom, vamos lá. O carro tá bem sujo, né? 2h da tarde. Daqui a pouco eu vou buscar o meu particular. Fiz mais essa caracudinha aqui, tá? No Comfort. Ó. Caracudinha no Comfort, né? 8 reais, 1,5 km. E horário de baixa demanda agora. Vou pegar o meu particular pra Niterói, tá? Poderia estar bem melhor esse resultado. Comecei tarde. Dia de sábado a gente gosta de fazer 600, 700 reais. Hoje eu vou lutar pra fazer 500, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Beleza, rapaziada? Rio Grupinho tá aqui, ó. 40 pessoas. E é isso. Beleza? Vou pegar o meu particular pra Niterói agora. Daqui a pouco, né? Falta 7 minutinhos. E chega lá a gente religa os aplicativos. Torcendo pra essa sensação terrível melhorar. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É isso aí, rapaziada. São exatamente agora, ó. 3 e 48 da tarde. Tô em Araribóia, tá? Acabei de fazer o particular. Bateu já um confortzinho aqui. Quando der um certo horário aí, eu paro pra comer o meu lanchinho, né? Aí, meu pãozinho com queijo. Ai, cafezinho. Ai, Calica. Vambora, hein? Aí, esse japa aqui é bonzão, mano. É o cara desse japa aqui, ó. Ele é brabo, tá? Essa lojinha aqui vende uns produtinhos maneiros aqui em Niterói, tá? Se quiser vir comprar suporte pra celular, essas paradas aí, japa aí é brabo. Araribóia eu tô eu, hein? Praça do Rink, hein? Vambora, vambora. Chama. Mais um, hein? Mais um, hein? Vambora. Prioridade. Não é confort, mas é prioridade, hein? Vambora. Pô, essa daqui vale a pena, pô. Essa de 7A é 3 minutinhos e 800 metros. Essa eu faço. Pô, 4 minutinhos, 1KM, mais 7. Vambora. Mais umazinha de 7 na minha frente aqui. Vambora. Mais uma, hein? Mais uma, hein? Confortizada. Eu fiz essa aqui, ó. Antes eu tinha feito essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não deu nem tempo de tocar, ó. 7A é 3 minutinhos, 1KM e meio. É, eu tô aqui. Tô aqui. Só quero, só atravesso com uma no confort. Se não atravessar, fé. Se não tocar alguma atravessando no confort pra dar um preço bom, vou ficar aqui brincando. Só melhorando o meu KM, ó. Tô com 94 quilômetros só até agora. E já tamo aí, ó. Com 130 mais 65 de particular. Então, tamo bem. Vambora. Vamos buscar mais um passageiro aí. Vambora. Araribóia, tô eu. Mais uma, hein? Tô no Fonsequistão, hein? Tinha pego essa aqui, ó. Mostrar qual que eu tinha pego. Ó. Peguei essa aqui lá do Plaza pra cá, ó. Peguei essa aqui pro Plaza, né? Depois peguei essa aqui, ó. 13, 13, 10 minutinhos e 5KM. E peguei mais uma. É, rapaziada. O movimento hoje tá bom. Tá, não tá bom. Tô falando aqui com a galera do CDF Raiders. 39 pessoas online agora. O que que acontece? É, é... Final de mês, né? Então, tô aqui num pagodinho. Sem pretensão. Quintinha a meta. Vamos ver até quando a gente consegue bater. Até que horas a gente vai bater. O importante é voltar com o papel pra casa. Vambora, hein? Pô, essa daqui me bambiou, hein? Estrada Governador Chagas Freitas. Ah, não. Me bambiou, pô. Me bambiou, eu vou. Eu vou. Deus é extremamente generoso. Bateu São Francisco. Vambora. Bateu Niterói, rapaziada. Caraca. Vai dar tempo de eu buscar meu particular, hein? 9h40 da noite. Vambora. Ô. Ô, aí. Eu já tava tristinho, mas olha essa sequência. Essa corridinha aqui foi boa, hein? Caraca, eu tava tristinho pensando. Caraca, eu vou ter que falar pra rapaziada que eu vou voltar vazio lá dos da ilha pra buscar o particular, né? São exatamente agora 8h26 da noite. Aí eu tava meio bolado, né? Caraca, mané. Vou voltar vazio, mano. Mas vai dar tempo. O particular é 8h30. Já tô aqui em Araribóia. Araribóia... Opa. Não. Araribóia City Taupai. Vou levar o particular, né? E vou lanchar o mãozinha com a tropa aí, com a rapaziada da tropa do CDF, né? No momento, agora, ó. 43... 44 pessoas online. É isso. Vou lanchar com a rapaziada lá no mãozinha. Pegar o meu particular e ferro. Vambora. Aí, tropinha. 10h20 da noite. Tô aqui no mãozinha. Aí, ó. Tô com a tropa aí, ó. CDF Raiders. 2, 7, 7, 7zinho a voz. Vai pagar, 7zinho. Bora, bora, bora. Que papel tá voando e voou bastante, hein? Socorro, velho. Aí, ó. Todo mundo pagando podrão. Ó. Dizem que quando você entra no CDF Raiders, você ganha um podrão. É verdade, rapaziada? Verdade. Verdade, verdade, verdade. É mentira. E você que tá à deriva e precisa de um grupo pra aumentar seu faturamento, ó. Vem com a gente, CDF Raiders, na cabeça e na direção. Vem! Aham. Sei. Aí, rapaziada. Tamo de ser quatro cactos agora, hein? Ah, rapaziada. Pega a visão. Só que não. Carro do colega aqui do grupo. Pode filmar, mano? Pô, deixa quieto. Não gosto, não. Carro do colega aqui do grupo, rapaziada. Aí, ó. Esse carro aqui, ele é black, né? Ele entra no black e é precinho de argo, né? Ah, é baita carro, rapaziada. C4 cactos, hein? Aí, ó. Top. Vambora, hein? Voltando às atividades, hein? Vambora. Vambora, hein? Falta pouco pra bater a meta, 297, mais esses 18, 11 horas da noite, né? Acabei de lanchar aí com a rapaziada. E é o seguinte, tô sem destino pra ir embora, então vamos ficar trabalhando até tocar o Niterói. Falta 70 reais pra fechar o kit 500. Então, a meta já tá praticamente batida. Amanhã eu quero fazer alguma farpelinha. Vamos ver aí quando que a Uber vai mandar eu ir embora. Depois de comer aquele mãozinho arrumado, vou trabalhar agora até ela mandar eu ir embora. Vambora. Chama. Leblon James tô eu, hein? Ó o mãozinho ali, ó. Já ouviu falar do mãozinho? Aí, ó. Era pra eu ter filmado o mãozinho, dei mole. Mãozinho é gente boa. Depois eu mostro por que o apelido dele é mãozinha. Mais uma, hein? Aí, ó. Mais uma. Copacabana tô eu, tá? Anteriormente, depois daquela de 18, eu peguei essa aqui, ó. Ó lá. 11 reais, 6 minutinhos. Aí, rapaziada. Depois daquela, veio essa aqui. E cá que estou eu. Mais uma. Tropa do Nantem. Só vou embora se tocar Niterói. 11h45 da noite, vambora. Copa bacana tô eu. Mais um confort. Vambora. Vambora. Macetão no confort. Se pá, eu completo até essa promoção, hein? Não, eu completo amanhã. Achei que eu não ia conseguir. Hoje eu tô macetando o confort. Vambora. 11h27 da madrugada, rapaziada. Terminando aí mais um dia de trabalho. Vamos logo pra matemática, né? 418 reais. Na Uber, nada na 99. Meu algoritmo da 99 tá bem devagar. Então, vamos pra matemática. 418 mais 130. Deu aí, ó. 548 reais. Ótimo resultado, rapaziada. 286 quilômetros, né? Deixa eu ver aqui. 286 quilômetros. 16.6 na gasolina. Beleza? 286. 16.6 dividido por 16.6. Beleza? 17 litros de gasolina vezes 5,99, que é o que a gente paga. Deu aí, ó. 103 reais. Obviamente que não é 103 reais. É sempre 5 ou 10 reais a mais. O computador de bordo não é 100% preciso desse carro. Mas, pô, que seja, 110 reais pra você fazer 15, 48 reais é um excelente resultado. Beleza, rapaziada? Então, se você chegou até o final desse vídeo, tá? É muito importante você dar o like. Mais um dia de correria aí. Tá passando aí do lado da sua tela aí. A nossa metinha concluída, tá? Fechamos aí os 10K do mês de outubro, setembro, novembro, setembro, outubro... Sei lá. Do quarto mês, últimos quatro meses do ano aí. Então, falta três anos, três meses pra gente fechar o mês. Pra gente fechar a nossa metinha anual tranquilinha. Graças a Deus eu tenho fé que até aqui ele tem nos ajudado. E ele vai nos ajudar a fechar essa meta aí até o final do ano. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Meu Foguete não dá ré, sem luta, não é vitória. Chama. É isso aí, minha tropa. Pega a visão. Se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo legal, pô, dá o likezinho e se inscreve aí no canal, pô. Dá essa moral aí pro Miguelzinho. Nunca te pedi em nada. Tamo junto, minha tropa. Foguete não dá ré, sem luta, não é vitória, hein. Chama.